Tá, beleza. Isso que eu vou mostrar agora pode ser considerado uma má prática no jogo. Porque mesmo depois dos nerfs e de ser meio easy mode, ainda é uma arma muito boa e utilizada no PVP. Pra começar, siga pelo ponto de graça lápide do gigante até chegar na igreja do repouso acima do morro. Ao se aproximar da igreja, vamos ser invadidos pelo dedo sangrento Okina. E se você se lembra, ele é um dos fantasmas que nos ajuda durante a luta com o Radan. E eu sei que eu não posso falar nada dessa arma de que estou utilizando uma build de fernizy, que é tão easy mode quanto essa que a gente tá tentando pegar. Mas quando bem utilizada e sem spam, gera lutas muito boas no PVP. Se você prestou atenção no vídeo, já deve saber qual arma estamos falando. Depois de matarmos o Okina, finalmente vamos pegar a Rios de Sangue, a temível arma da build de Bleach. E é isso aí pessoal, lembra de não abusar da weapon art pra não sofrer rage no PVP, já deixa aquele like e me segue pra dar uma moral. E comenta aqui embaixo quais outras armas nós podemos pegar. E até a próxima!